...americano, em Maricá. E começa o jogo. E o corredor se atrapalha lá atrás com a bola. Tem retorno mesmo assim. Dentro de campo. Tem início de jogada e é o quarterback correndo com ela e parte da corrida. O quarterback ajusta a jogada para dar início e começa a jogada. E é força. Um início da jogada dado. Temos uma jogada de corrida e que vai estar corrida ali. Vamos acertar o wideback. Geralmente os times ofrem. E aí a defesa nos dá uma coisa e tem corrida de novo. O famoso fã, que é quando a bola cai. É só porque eu falei que a corrida é no básico. E aí o básico. Vem na instrução, o quarterback, antes da jogada, free snap. E aí o único passeio de ação de corrida. E aí vem... A defesa nos bairros. Se prepara. E é uma jogada de corrida. E é uma jogada de corrida. E é que ele vai jogar. O bairros. Aí ele colocou uma flag na jogada. Corre e vai jogar. E é uma jogada de corrida. Essas jogadas são preciosas. E lá vem jogada de corrida. Novamente. Para recuperar essas jogadas da bola. Vamos subir essas jogadas da sobrevida. E lá vamos para jogar. Desneve dado. É a corrida. E vai perder jogadas. É incrível. O tanto quanto controlado, mas a chuva pode ser um fator nesse chute. E aí... Olha, isso é ruim. Duas pessoas da FIU. E temos a primeira jogada de corrida da manhã. Corre e tudo mais. E lá vamos para o jogo novamente. Olha, a equipe de ataque do Mike Cavallo. Posiciona a linha de campo. Lá vemos para a jogada. É corrida e parece que é corrida. Que início de jogo na cidade de Canção. Aparentemente é uma corrida. Dois times se posicionam na linha de campo. É uma situação de passe. O passe é completo. Dentro de campo. E aí a jogada dá início e é o quarterback correndo com a bola. E o último foi a jogada de corrida da quarterback. E a jogada de parça. O passe é conectado. E aí vem o golfe de Filipe. E vem a jogada de corrida. A defesa ficou. E não segue. Não consegue não. É todo. E aí vem o golfe de Filipe. Aquele ponto extra. A posse do mercado vai um pontinho. Caiu o sete agora. É longo. E o chute. E o chute é dado. É longo. É longo. Será que a gente vai ter retorno? E o retorno. Tem retorno lá pela esquerda do banco. E consegue boas áreas de medo do Filipe. Por isso. Vai ter o sete. É verdade. Um sorrida pelo meio. Uma boa corrigida. Parabéns. É verdade. Temos o rei do sete na jogada. E um gol. O fator de chuva pode ser determinante para esse jogo. E bate na parede de novo. Pode ser um fator determinante entre os jogos. Reba é baixo. Mas já vem o chute. O chute é curto. E sai. Agora vamos escolher o Filipe. Filipe. E o Jair. Mas é muito bom. O soninho também é muito bom. A palavra do Jair. Como se eu não pôr o segundo. Mas se eu não pôr o segundo jogo agora. Vem para a corrida. A defesa já vale. Vamos defender. Aí temos aí a terceira que é a corrida com o Correx novamente. Cade Pedro. O chute é bom americano. Não é para Madrid não. Isso aí vai revolver a bola. E aí o chute é longo. É bom. O Correx já se posiciona. É uma jogada de corrida. O Correx já se posiciona. O Correx já se posiciona. Tudo indicado. O passe é no ombro. Quase. Quase. Autorizado pela hora de trade. O snap é dado. Aparentemente. Teremos uma jogada de passe. O passe é. Quase. E o snap é dado. E o snap realizado. Nossa Senhora. É engolido. Pela defesa. Consegue falar com o pessoal para lá? E aí o snap é realizado. E se é o sal. Alta jogada São jogadas 5 jardinhas De penalização E aí a corrida entra no meio E aí o snap é realizado O chute vem e... Não foi O chute Um cara que sabe como o chute funciona Vem o Márcio Olha aí Quase Vamos pro step E o snap é realizado E lá ganhou o passe Ele é melhor, mas Caiu e novamente Situação de passe O passe Novamente o gol O páreo sempre novamente Pra chutar a bola O chute é longo O chute é pouco A bola continua correndo mesmo de campo E fica aí O snap é realizado Corrida Temos uma corrida pelo meio Já houve A parada Depara pro snap Temos o snap realizado Abaixa os gols Reino do time Com o avanço Com o avanço pequeno E aí Olha só São pato cheio Pra defesa E aí o tempo realizado E uma falta na jogada Três flegas Parando de campo A gente vai ter aí Uma corrida pela esquerda E aí Com o avanço pequeno Tem um servão por aí Interceptação muito grande É só falar É só falar Rapaziada Interceptação Pro marido Para o marido da pai Isso é a defesa grupo física Entra pra frente novamente Tá aí o mundo vai correr com a bola E deixa a sua carne cair de novo Com o avanço Foi o que eu falei Jogo na chuva senhoras e senhores Snap E lá vem O time de ataque novamente pra dentro de campo E snap realizado Vem o cornerback Vem a equipe do cornerback Uma bola novamente embaixo da parede Com o avanço Com o avanço Com o avanço E aí o cornerback E vem pra corrida Rapaz, o avanço é um toro Vai jogar no erro do adversário Vai jogar no erro do adversário É uma jogada de passe O passe é Incompleto Ih rapaz Olha o erro da comunicação Com o quadro deck Com o quadro deck do Miyazaki Situação de passe novamente O passe é novo Tá lindo Barra 4 Mais um passe E aí o conectado Mas o passe conectado Pode dar uma sobrevivência O passe de primeira pra 10 E tá lindo Tão sonhado Tão sonhado Tem a opção de chute Em caso de não conversar E aí vem a pressão da defesa O passe é meio desordem Só Deus sabe que aconteceu Porque daqui não dá pra ver Mas tem o A gente vai se expulsando O quadro deck do Miyazaki Se prepara Um tipo de ataque Não é capaz E o método realizado Tem a pressão E o passe para o que vem Mas o março é o que está E o método realizado Vamos Ele tá livre E o índice do massage O judicial Pra colocare agora Será o sete a sétimo placar E daí o grantей realizado O decorrimento Tem por mal Isso é bem Massimo demais Sua parte da campanha Que eu acredito Eu tinha a joelho ali Pra jade serrные E aí o chute, realizado, provavelmente agora, entra, os técnicos devem realizar, a ajuda da bola. O jogador do mundo pode acontecer, ele está autorizado, o reino, isso dá partida. E vamos para o chute, reiniciar o jogo. Agora no segundo tempo. E aí está autorizado, pela arbitragem, o início do jogo novamente. O snap é realizado, eu tenho uma corrida pelo meio e o Marius novamente com a bola. O snap é realizado. E, nossa, que pressão para cima do Miyazaki, ele consegue se livrar, vem um par. Vamos lá na bola posicionada, temos o snap realizado e mais um passe. Nesses primeiros três downs, vai devolver a bola para a equipe do Golden Phoenix, que já tem o seu retornador posicionado. O snap abaixo é ruim, porém aí temos o chute, e o chute, e temos o retorno. E se ele vai deprimir o técnico do segundo lugar. O snap é realizado, a corrida pelo meio e já é paralisado. A direção da bola tem sempre uma das melhores, temos o snap realizado, corrida pelo meio. Abastar o seu retorno. E o Otávio, o seu retorno, o seu retorno, o seu retorno. Sobretudo, oSNS do Coletino, o seu retorno e o seu retorno, o seu retorno. Sai da bola, filho Sai da bola, filho Se essa bola refina em você Rapaz do céu Você vai dormir de orelha quente hoje Eu vou Seu quarto já são bem a noite Se você fizer uma vez dela Ah, mas temos uma falta na jogada Vamos aguardar a sinalização Nossa, temos aí Os dois estilos já se preparando O fato de a chuva ainda continua A chuva vai se impulsar um pouco mais agora Ela dava a cidade, ela dava a treguinha Não deu Foi mais fraco do que ela ainda dava Uma jogada de corrida Uma boa corrida Cinco quebra, primeiro quebra, segundo quebra Uma série a sobrevivir Dá mais três chances De conseguir acertar as jardas Aí mais uma coisa Pelo menos que Temos o O Hudson Fireback Vamos ver o que faz Que barra que tem O que faz o que faz o que faz E é Boa Consegui a conversão de dois pontos Para recuperar Aquele pontinho que não é do No primeiro tempo Mas no finalzinho Para o final de tal Mas no terceiro final de tal do jogo É passe Está autorizado pelo árbitro Lá vem para o chute Vai, vai, vai 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 Ative Atrás Não tem Não tem Não tem Os vestidos já se passaram De novo De novo É E avisar Por nós O ataque precisa de mais reais O que faz o que faz O que faz o que faz Olha aí o que eu falei Rapaz Uma terceira para a onda E aí o passe O passe A terceira Terceira Down O passe Ele ficou Que esporte Senhora de Santos Aí o chute é bom O chute é bom E olha o campo O único cara lá na frente É o homem feliz É com a bolas É com o carrozado A comida foi feia Pronto Chega Mas está aí Eu venho com vocês Você vai com a mão 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 E aí temos Vai com a mão É o momento Aniversário O homem feliz É o bairro O homem feliz Redimina Essa primeira Para dez Com as costas Da parede O homem feliz Não quer saber O passe Ele vem Corrida pelo meio O homem feliz Também Paz Com as costas Da parede Corrida pelo meio Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver As deixadas Em posição O homem tem três E olha o fãbbo Rapaz Eu tenho direito E aí o fãbbo Por Pec Não Pronto Anota Mais seis pontos Vai à frente No bacalho Agora nós estamos Com as sete E olha o fãbbo Da jogada Olha o fãbbo Da jogada Império E aí o Zé E olha de novo Mas de novo O Maria Paz Já vençou Dois retornadores Posicionados Vem para casa Jogar com o rio Jogar com o rio É um aniversário De ambas as partes Então Portanto Vale capaz De novamente Com o Zinecélio E olha Pegou o passe É o fãbbo Desse Segundo Segundo Agora no terceiro O bairro Precisa de Longas dez jardinhas Para se manter dentro De campo E aí O snap realizado Foge da pressão A misericórdia E vai correr Agora O que foi No barco É o fãbbo Jogando muito Tanto da parte Ser defensiva Como ofensiva É um jogo Muito legal De assistir E um jogo Que aí temos Porque a bola Realmente A bola molhada É um fator De esse chuma Importantíssimo Júlio não sai Progando com a bola molhada Rapaz Isso é um fator E o passe é longo O bairro Tenta Inverter A terceira Meciga A terceira Meciga Que tem pressão Correta O passe é alto A bola Fica 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 No detalhe É no detalhe E aí temos corrida Primeira jogada Vai passando E aí temos O fator Que não tava nem esperando E aí Rapaz Que falta Que necessário Uma jogada Que é ser morta Tá tomando Desenhar Mas a palma De um Mais e dois É a primeira pra dez De realizado Temos corrida Todo mundo E o Vamos Gastando o relógio Correndo com a bola Se aproveitando Dos erros do aniversário Esse jogo é um detalhe Aí o passe E o passe É conectado E aí o passe é realizado Vem com camisa Número sete É, senhoras e senhores O jogo Que parecia Que ia ser Um placar apertado E o gol Que tem a chance De apriar De erro E aí Tenta avançar Ele na verdade Da bola Bate na parede Não vai pelo lugar O ataque já se posiciona Dentro de campo E o time de defesa O Maringá Vários também É a jogada De corrida Tendo a direita Tentativa de ser convertido O que vale um pontinho Pode ampliar ainda Mais esse placar E aí o snap Agora é bom E chute Talvez o retorno Talvez o cutback Tá bem aí Se aproximando da bola E o chute E essa bola Sai ali A chuva Aparentemente Agora só garoa E aparentemente Mais passes Poder E aí o passe Se posiciona novamente Por parte da defesa Vem o Maringá Paios Na parte ofensiva Algo que indica Uma corrida Para o primeiro Então Ah E o ataque No Maringá Paios Se alina novamente Para dentro de campo Uma Passa Um pouquinho Mais frágil Do jeito do dia E aí temos o passe E o Paios Vai devolver a bola O super bom É alto É longo E aí E aí o clube Deve realizado E tem corrida E ninguém Para o motor No rame Agora o réc Número 6 Tá se preparado ali Pra uma corrida Pelo meio E aí E mais A corrida Tem aulas E agora Uma nova defesa Uma nova Oportunidade Número 2 Novamente Mais uma corrida Riman Chega Vou pegar a bola agora, vai tentar jogar a sola para cima do Bairros, chute seguro, chute ladrão, chute bom, chute bom, pedindo aí a saída do estacionamento, por gentileza o dono do veículo do Ford Fusion, preto, placa queira, dentro de campo, solta de down e corta a bola, fita o outro, nada disso importa, é só fechar, vem passando a bola, passa a bola, passa e pula. Agora, acontece de tudo nesse jogo, é incrível esse esporte, e ó, passa e pula aqui, que dá um gol, vai virar 36, e vai ter corrida pelo meio do campo, momento de incursão, e aí tem corrida pelo meio do campo, E aí o meio, TOOOOOOOS PASSE! Fale trabalho! É o snap! É realizado o bote de meio, que é o gol! Poxa! Nós estamos aqui no sul e gelando aqui pra o meu bem, é um batalho aqui pra cidade. Aí o chute, e temos um bom sidekick! E lá vamos, snap realizado, temos corrida, snap realizado, temos a corrida por meio, o som, snap realizado, temos uma aplicativa de corrida e uma flag a jogar. Imagina agora o retorno para o pessoal, a ele é teste na cardíaca e quase o punch do viado. E temos retorno, temos retorno, salvou, batalha no chão, o relógio também parou. Aplausos Aplausos Aplausos